Salve, amigos! Bem-vindos ao OpenMet, o seu canal para a descoberta de novas bandas de heavy metal. Eu, Shiryu, lhes apresento o Stoner Metal dos estalianos do Black Tooth Caravan e o seu primeiro EP auto-intitulado. Nós vamos começar com a faixa Blazing Eyes. Bom som! Tchau! 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 To run out of hell now Ae, essa foi Blazing Eyes do EP Black Do Caravan. Agora vamos conhecer os músicos da banda, começando pelo vocalista Anselmo Machia, o guitarrista Jacopo Ferris, o baixista Marco Lodo e o baterista Ernest Meles. Agora voltando a música, vamos ouvir a faixa Super Road King. Eu espero que vocês curtam e bom som! Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Ae, Super Road King e a faixa 3 do EP Black Toot Caravan, da banda Black Toot Caravan. Os italianos iniciaram suas atividades no ano de 2015, para ser mais preciso agora em fevereiro de 2015, ou seja, uma banda extremamente recente. E esses trabalhos começaram na cidade de Cagliari. Cagliari é a maior cidade da região da Sardênia, na Itália. E como esse é o primeiro material oficial da banda, nós vamos voltar para a música e ouvir a faixa escolhida pelos italianos Helllords. Bom som! Música 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 Hey, essa foi Helllords, o Stoner Metal dos italianos do Black Toot Caravan. Sendo uma banda extremamente recente, sendo uma banda extremamente recente, ainda não há uma grande quantidade de links para os contatos da banda. Mas os links que há na descrição do vídeo, já nos permitem conhecer de uma maneira muito legal os italianos. Também há na descrição do vídeo, os links para o meu contato, incluindo o meu Twitter. Aliás, fica a dica para o Black Toot Caravan também fazer uma conta no Twitter. Eu espero que vocês tenham gostado da banda e do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em curtir, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, vascais! Música